Aumentar a produção de pescado no Brasil para 2 milhões de toneladas por ano. Essa é a meta do Plano de Desenvolvimento da Aquicultura, que será implementado até 2020. O plano conta com um orçamento de 500 milhões de reais. Hoje o Brasil é o 12º produtor mundial e a meta é chegar à 5ª colocação. O São Geraldo é aquicultor. Os peixes que ele cria são vendidos no mercado de Brasília. E hoje foi dia de abastecer o caminhão que faz o transporte. Três funcionários dele entram na água com a rede. E é peixe que não acaba mais. Os peixes são colocados num saco, pesados e depois despejados no tanque do caminhão. Só nessa leva vão ser 350 quilos de peixes que vão sair aqui do tanque do São Geraldo e vão direto para o mercado do peixe em Brasília. Segundo dados do governo federal, aquicultores como o seu Geraldo foram responsáveis em 2013 pela produção de 476 mil toneladas de peixes. Uma atividade que dá bastante trabalho, não é, seu Geraldo? Sim, e exige um certo profissionalismo para fim de que a coisa possa funcionar contente. E quantas vezes por semana esse tanque vem aqui para recolher os peixes do senhor? Duas vezes por semana. São mais de 470 mil toneladas produzidas pelos aquicultores, o que representa 38% da produção total no país. O restante da produção, 61%, vem da pesca, o que representa 765 mil toneladas. Atualmente, o Brasil é o 12º maior produtor mundial em aquicultura, mas o governo quer melhorar essa posição e estabelecer uma meta de produção de 2 milhões de toneladas por ano. Isso colocaria o país como o quinto maior produtor no mundo. Para isso, conta com a ajuda do recém-criado Plano de Desenvolvimento da Aquicultura Brasileira. O potencial de consumo tem aumentado no Brasil. Aqui em Brasília, isso pode ser percebido em restaurantes como esse. Aqui são comercializadas 2 toneladas por mês de filé de tilápia. O peixe tem bastante ômega 3 e é bem importante na alimentação. Acho que pelo menos duas vezes na semana é importante ingerir. Sendo bom para a saúde, é importante que o governo valorize essa área e faça investimentos. É um alimento saudável, leve e faz bem à saúde e ao meio ambiente. Principalmente aqui, você come um peixe, quer um peixe tratado, que a gente sabe a origem dele, então é muito bom. Há muita indicação de nutricionistas, de médicos, principalmente a tilápia, que é um peixe que tem pouquíssimo teor de gordura, tem um pouco de ômega 3, então ele é muito indicado hoje pelos nutricionistas. Tanto que o peixe que a gente mais vende é o grelhado. E o Plano de Desenvolvimento da Aquicultura prevê ainda ações para agilizar e simplificar os processos de licenciamento ambiental e uso de águas da União para ser utilizada para a aquicultura. O plano também vai apoiar entidades responsáveis pela assistência técnica e extensão aquícola e facilitar o acesso ao crédito para produtores.